E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos aí para mais um vídeo de dicas de como passar facilmente por boss. Agora jogando em Code Vain, esse boss é a algoz invasora. Ela é muito rápida e possui ataques que causam lentidão. Para melhorar para o nosso lado essa grande desvantagem, eu vou estar utilizando magias aqui e também utilizando a Mi como um tanque para facilitar para mim. Ela já mudou de fase aí, agora já está na fase apelona. Vamos lá então. Vamos aproveitar e dar uns ataques nela aqui. Já vamos correndo. E a Mia já está quase morrendo. Deixa eu ajudar ela aí. Vamos lá então. Deu slide normal. Achei que fosse ser o slide duplo. Mas vamos lá. Opa, me acertou em cheio agora, hein? Deixa eu aproveitar aqui. Já recuperar a minha vida. Recuperar de novo. Opa. Ainda bem que deu tempo. Dá aquela esquivadinha. Vamos lá. Caprichar aqui que está quase no final. Vamos aí. Dá uma forçinha para a Mia. E... Mais um ataque aqui. Vamos lá para finalizar então. Finalizar bonito aqui. Opa. E é isso aí pessoal. Mais um chefe derrotado aqui em CodeVen. Se já gostaram. Deixa aquele like. Comente aí o que vocês acharam. Se tiveram dificuldade. Ou não. Se essa dica foi realmente útil. Já se inscreva no canal aí. E eu vou estar postando mais vídeos. Então fique atento aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. E tchau.